Oi pessoal, eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose e eu vou fazer a produção da passadeira daquele parzinho de tapetes que eu fiz, que eu puxei aqui no canal faz alguns dias, que ele foi nessas cores aqui, verde, água, rosa, médio e pink, que eu até perguntei a vocês se vocês achavam que esse rosa daria e várias pessoas disseram que achavam que dava. E eu vou me arriscar pessoal, a cor aqui tá um pouquinho diferente, mas são cores bonitas, esse aqui é um verde água clarinho, esse aqui é um verde médio, ele não é tão forte, mas esse pink aqui pessoalmente ele é bem forte. Eu vou tá pesando aqui, pra gente ver o pezinho de cada um, ó, 853 gramas, o rosa médio, 216 gramas, tá sem cone dentro, então é o peso real. 239 gramas do pink, o pink gasta pouquinho, ainda vai ter sobrinha, porque só é duas carreiras nessa cor. Pessoal, eu tava pensando, vocês acham melhor, nas peças que eu fizerei nos vlogs, eu pesar quanto foi gasto de cada cor? Porque eu acho que seria legal, né? Tanto pra vocês verem uma peça que eu fizer e vocês quiserem fazer usando sobrinha, vocês podem pesar as sobrinhas de vocês pra ver se dá, né? Tem a variação de ponto, né, que pode gastar um pouco mais ou um pouco menos, mas já é uma boa ideia, né, pessoal? Então, eu vou começar a produzir minha peça, e daqui a pouco eu volto pra dizer se o rosa deu ou não deu. Voltei, pessoal, com a nossa pecinha pronta, eu vou estar pesando ela aqui pra mostrar a vocês. Nossa balança está zerada. Pesando, pesando 573 gramas. E a perguntinha que não quer calar, o barbante deu? Eu vou pesar aqui o verde água, sobrou 479 gramas. O pink, sobrou 174 gramas. E o rosa claro, deu, pessoal, e ainda fiquei com sobrinha. Ainda sobrou 75 gramas, pessoal. Ainda dá pra fazer um detalhezinho em outro tapete. Ele rendeu bastante, fiquei impressionada. Deu tranquilamente. Eu vou estar abrindo a peça agora pra mostrar a vocês e dizendo quanto gastou de cada cor. Vejam que lindeza, ficou maravilhosa. Ali tá os meus dois tapetinhos, e agora eu tenho um jogo de cozinha. Ela ficou medindo 1,25m por 49. Agora eu vou dizer quanto gastou de cada cor. Nessa base aqui, até essa carreirinha aqui, eu gastei 207 gramas. Dessas duas carreirinhas rosas, 63 gramas. Dessas duas carreirinhas pinks, 64 gramas. Dessas duas rosas aqui, 76 gramas. Da carreirinha fechada e do pico, 163 gramas, pessoal. Eu fiquei impressionada. Ficou muito bonita, pessoal. Muito bonita. O tamanho ficou um tamanho bem legal. Minhas passadeiras, o padrão, mais ou menos, é 1,20m, 1,25m. Quando as clientes pedem maior, é que eu faço maior, tá, pessoal? O preço que eu vou estar vendendo. Esse joguinho de cozinha, a passadeira, com os dois tapetes, eu vou estar vendendo a 140 reais, pessoal. É o preço que eu estou vendendo no momento. Mas, se a cliente pedir um descontinho, eu faço por 135 ou 130. Lembrando que eu fiz com sobrinhas, né, pessoal? Tanto é que eu tava até com medo de não dar, né? O verde não era sobrinha, mas o resto era sobrinha. E é uma ótima forma de estar ganhando dinheirinho, repor estoque, com as sobrinhas, tá, pessoal? Lembrando que esse é o meu preço de venda. Vocês podem vender pelo valor que vocês acharem melhor pra vocês. Dependendo do valor que vocês pagam no barbante, tá, pessoal? Esse é o meu valor, tá? E eu amei. Ficou muito, muito lindo. Eu vou estar postando esse joguinho de cozinha na Shopee, tá, pessoal? Vou estar postando nos grupos de vendas também, pra vender rapidinho, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.